Oi gente, aqui é a Ana, se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo e se você é de casa puxa uma cadeira, senta aí, porque hoje é um dia... Hoje é o dia de ler resenhas negativas dos meus livros favoritos. Eu vi esse vídeo no canal da Clara, maravilhosa, e assim, ela tem uma santa paciência que eu acho que eu não tenho. Eu vi também que a Naju também fez, então por que não passar o nervoso, né? Então eu selecionei cinco livros que estão dos meus favoritos no Scooby E eu vou ler resenhas negativas. Só deixando muito claro que esse vídeo aqui, ele é brincadeira, tá? Opinião literária é uma coisa pessoal, é uma coisa única. Não é a mesma pra todo mundo, é igual bunda, cada um tem a sua, então assim, é só pra gente dar uma risada, tá? Tá bom? Obrigada. Primeiro livro que eu escolhi é Casa de Terra e Sangue, da Sarah J. Maes. E eu achei uma resenha aqui de duas estrelas. Pelo número de estrelas já deu pra perceber que eu não gostei do livro. Eu achei que a propaganda prometia mais do que cumpriu. Eu fui lançada nesse universo que a Sarah criou e não nego que me senti perdidinha. Mas aos poucos a gente vai se acostumando e entendendo, sim, fato. Isso não é um problema pra mim, o desenrolar da história que foi. Então tá. As personagens principais não são carismáticas? Chegou um momento que eu estava desagostinho da Bryce desejando que o Hunt morresse. Eu tô arrepiada. Assim, um show de autopiedade desnecessário e quando eu jurava que não poderia piorar, piora. Somos banhados por um oceano de infantilidade da protagonista que tinha tudo pra ser uma mulher forte e resiliente a quem fomos apresentados. Mas em nome do amor, ela se transforma e só me restou pedir socorro e revirar muitos olhos. Não gostei do andamento do livro e o momento em que eu mais amei foi quando surgiu a possibilidade do Hunt morrer. Meu Deus! Sério, quando você deseja a morte de um dos protagonistas, isso significa que temos problemas sérios por aqui. Por sorte, o livro não foca só nesses dois. Temos personagens secundários que são muito mais interessantes e que deveriam ganhar mais destaque. Aqui fica minha menção honrosa ao Príncipe dos Féricos e uma certa bruxa bem curiosa. O livro é um show de machos alfa cheio de atitude, uma mocinha cheia de segredos e com o dobro da atitude dos machos. Uma investigação fraca, romance que não conquista e nem emociona o final... Não. Romance que não conquista e nem emociona e um final que não me fez querer a continuação. Por esses motivos, eu não indico. O melhor do livro é a amizade da Bryce e da Nika, mas amizades assim podemos encontrar em outros livros. Não vale a pena. PS. O livro está com classificação mais 18. Achei desnecessária. Não é para crianças, mas não impede que adolescentes leiam. Não, isso... Gente, assim, é... Classificação indicativa nunca impediu as pessoas de lerem livro. Tanto que a gente tem aí muitas crianças de 13 anos, adolescentes de 13 anos lendo, assim, hot e pesadão. Então, isso nunca limitou. Mas assim, amiga... Primeiro sobre esse negócio aqui, ó. Nós somos banhados por uma cena de infantilidade da protagonista que tinha tudo para ser mulher forte e resiliente. O tanto de merda que a Bryce passou. Como que ela não está sendo forte? Não, um show de auto-piedade, gente. Se você leu Casa Tia e Sangue, você sabe do que eu estou falando. Não é auto-piedade. E sim, esse livro tem que ser mais de 18, porque tem cenas muito gráficas de... Com temas muito sensíveis de droga, violência, morte... Então, assim... Chegou um momento em que eu estava de sábado com o cheiro da Bryce e desejando que o Hunt morresse. Próximo. Eu peguei A Nuvem, do Neil Shusterman, que é o segundo livro da trilogia do Ceifador. Então, vamos lá. Eu achei uma aqui de três estrelas, que diz o seguinte... Resenha? A nuvem? É o título. Achei a leitura nada desenvolta, super cansativa e em alguns momentos achei que o autor viajou na história de alguns personagens que não mereciam tanto destaque. O que me fez querer ler? O timbre? É apenas o final do livro que salvou o restante todo. O primeiro livro foi maravilhoso e um piscar de olhos e o segundo deixou a desejar? Gente, vocês têm umas expectativas altíssimas, então, né? A leitura não é cansativa nesse livro aqui, porque a gente percebe que a gente está subindo o degrau só para levar um pombão. Então, cansativa? Não sei. E assim, essa questão de o autor viajar na história de alguns personagens que não mereciam tanto destaque. Eles merecem sim, porque a reviravolta envolve todo mundo. Não, mas e isso aqui? É... O primeiro livro foi maravilhoso e um piscar de olhos e o segundo deixou a desejar. Peguei mais uma desse, porque é pequenininha essa daqui, né? Então, vamos lá. 85% do livro é pura enrolação para chegar no final e despejar acontecimentos importantes para causar impacto no leitor. Não é um livro horrível nem ruim, mas está longe de ser bom quanto o primeiro. Eu esperava mais, principalmente do Rowan, mas é o que temos para hoje, né? Eu acho que... É como eu falei com a outra resenha de A Nuvem. A gente está subindo os degraus, não é uma enrolação em 85% do livro. Essas informações que são colocadas em 85% do livro, elas são importantes para as desgraças que acontecem no final. Inclusive, no terceiro e último livro. Ai! Ai, meu Deus do céu. A minha saúde mental não vai sair intacta depois desse vídeo. Tá, o próximo que eu peguei é Príncipe Mecânico, da Cassandra Clare, que é o segundo livro de peças infernais. E eu não achei tantas notas baixas assim, eu achei a maioria até que ok. Eu achei uma de três, que não é ruim, três estrelas não é uma nota ruim, mas foi uma das mais baixas que eu achei aqui. Então, vamos lá. Eu achei a história desse livro bem mais cativante que o anterior, graças a Deus. Me senti muito mais presa ao enredo e houve alguns momentos em que eu não conseguia parar de ler, graças a Deus. Ele envolve muito mais aventuras e mistérios, que te deixam curioso para entender o que está acontecendo. Exatamente. Como no primeiro, achei a escrita da autora bem fraca. Alguns acontecimentos de diálogos são muito pouco desenvolvidos, na minha opinião. Eram coisas que eles falavam e faziam que pareciam meio irreais, mesmo sendo um livro de fantasia. Eu acho que isso acabou ficando meio redundante, né? Porque fantasia não é real. Mas tudo bem. Coisas que quase ninguém faz ou fala. Além disso, as descrições são muito detalhadas e acabei pulando quase todas... com a Sandra Clare. Adorei descobrir mais sobre a história de cada um dos personagens, principalmente o passado do Will. Ainda assim, porém, eu senti que precisava desenvolver mais esses acontecimentos, pois algumas vezes soou meio forçado. Mesmo que a autora tenha focado mais no aspecto romântico da trama, o romance não me cativou tanto. Não consegui me apegar a nenhum dos personagens, o que é muito triste porque eu realmente queria amá-los. Enfim, o livro é bom, melhor do que o primeiro, sem dúvidas, mas ainda deixa a desejar. Vou terminar a série porque eu realmente fiquei curiosa pra saber o que vai acontecer. Espero muito que o último seja melhor. Assim, questão do Will. Eu acho que esse não é o foco principal da história. Eu acho que justifica o comportamento dele no primeiro livro, em metade do segundo. Então, eu acho que não merece tanto destaque, assim, igual essa pessoa falou. Eu já falei agora da fantasia, né? Não preciso mais falar. Ai, meu Deus. O próximo que eu peguei foi muito difícil, graças a Deus, foi muito difícil achar a resenha negativa, porque ele é maravilhoso, entendeu? É simples. Que é a Rainha das Sombras, que é o livro 4, o Estrônio de Vidro, da Sarah J. Maes. Pra mim, é o meu favorito da série toda, então... Vamos lá. Achei uma resenha de três estrelas, novamente, três estrelas não é uma nota ruim. É boa até, é um livro bom, quer dizer... Então, vamos lá. São duas linhas só de resenha, é mais um comentário do que uma resenha, mas tudo bem, vamos lá. Muita coisa aconteceu nesse livro, com certeza, mas a escrita decaiu em comparação ao livro anterior. Nesse quarto, o volume ficou muito parecido com a escrita de Van Vick. Assim, eu sei que o primeiro e o segundo livro têm os problemas, porque a autora era muito nova quando ela escreveu eles, mas assim, o quarto, melhor que o terceiro. O terceiro é uma grande enrolação. No terceiro livro tem muita... ele é muito mais lento que o quarto. Gente, o quarto livro é o meu favorito, eu tô me sentindo pessoalmente atacada. Achei mais uma, também de três estrelas, mas vamos lá. Não gostei muito, achei muito pesado o clima entre o Kale e a Aileen. Eu gostava tanto da amizade deles juntos e agora eles estão brigados. Eu amei a parte em que a Aileen vai visitar o túmulo de uma pessoa e eu não vou dizer quem que é, porque tem spoiler, né? E eu fiquei acabada dessa parte, mas amei mesmo assim. Fiquei com dó do pai do fulano no final, apesar de tudo a culpa não foi exatamente dele, né? Assim, eu entendi que a única parte negativa dessa resenha é a questão do Kale e da Aileen, né? Porque o resto ela tá falando até... tá comentando algumas cenas. Eu acho que o relacionamento da Aileen com o Kale, ele é... Ele teve várias fases, eu acho. Eles mesmos tiveram que lidar com tudo isso de maneiras muito distintas. Tanto que, né, levou um livro inteiro pro que eu consegui realmente engolir tudo, seguir com a vida, que é o Torre do Alvorecer. A gente vê também todo o desenvolvimento da Aileen, tanto em Herdeira do Fogo, quanto em Rainha das Sombras, em Império de Tempestades. A gente vê todo esse desenvolvimento dela também tentando lidar com as coisas dela, principalmente entre eles dois. Então, sim, vai ficar um climão entre eles dois. Eles eram amigos. Primeiro que eles eram inimigos, porque ele era guarda e ela era uma assassina. Beleza. Aí tem a questão do romance. Daí não tem mais romance. Então, vai ficar um climão. É... Sabe? Eu acho que eles tinham, né, muitas coisas muito mal resolvidas entre eles. Então, assim... Eles têm que estar brigados. Seria estranho se eles não estivessem brigados. Mas tudo bem. Eu peguei From Look Off With Love, de Look Off Com Amor, da Marina Zapata. Mariana? Marina? Mariana? Enfim. Eu achei uma resenha de uma estrela. O título da resenha é péssimo. Esse livro me deu uma tristeza tão profunda que passaram meses que eu li e ainda tô de luto. A Jasmine é insuportável de chata. Os pensamentos dela são extremamente repetitivos. E dava pra tirar umas 300 páginas só disso aí. Ela tem 27 anos na cara e a maturidade de uma pré-adolescente é doloroso de ler. O Ivan é melhorzinho, mas a química entre os dois é zero. Falam que a NMST Lovers, mas tá mais pra birrinha infantil, pra romance meio tigela. Lamentável de verdade. Assim, eu tenho muito pouco conhecimento de patinação e tal, mas eu sei que não é fácil de conseguir sucesso nisso se você já tem um pouco mais de idade. Então, eu acho que essa questão de pensamento repetitivo, principalmente na questão da Jasmine, de conseguir sucesso, de fato, patinando, eu acho que tem muito disso. Acaba sendo até quase que uma ansiedade, assim, sabe? De um medo de não conseguir ser um fardo pros pais, enfim, porque ela tem 27 anos. Aí ela fala que ela tem 27 anos na cara e a maturidade de uma pré-adolescente. Eu tenho 23. A química dos dois é zero. Gente, a química dos dois acontece desde a primeira parte. É NMST Lovers, mas tá mais pra birrinha infantil, pra romance meio tigela. Gente, que dó! O Ivan e a Jasmine são muito fofos, não são... Não é romance meio tigela, não! Então é isso, gente, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês possam ter rido da minha cara se você não gosta de um desses livros que eu mencionei aqui. E se você gosta desses livros que eu falei aqui, eu espero que você tenha sentido a dor que eu senti. Então eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, dê o like, se inscreve aqui embaixo e me conta qual dessas resenhas negativas foi a que mais doeu pra você. Tá bom? Então é isso, gente. Mil beijos de vocês. Fiquem com Deus e até a próxima! Tchau! 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 Obrigado.